Dessa vez eu trago a Havoc vocês estão visualizando aí o começo da interface da ROM e o que eu tô para dizer sobre a Havoc uma ROM bem bacana que vocês já estão acostumado aí pessoal aí que tem a comunidade que vive aí né que faz parte da comunidade do telegram conhece muito bem o que a Havoc e o que eu estou falando né então mais um vídeo aí para o canal e você que tá aí caiu de paraquedas não você é que que tá visualizando esse vídeo aí compartilha aí pessoal ficar ciente aí sobre essa nova ROM e você que não é inscrito se inscreve aí no canal dá um joinha para ajudar o canal e qualquer coisa faz um comentário aí para saber o que vocês acharam do vídeo e caso não consiga dar nenhum comentário e não gostou vídeo até dar um dislike pode até dar agora comenta aí o porquê Ok gente então é isso aí vocês estão visualizando aí como é que já acabei de mostrar aí como é que faz o aplicativo os aplicativos em segundo plano né como faz para deletar aqui tá toda a interface da ROM como vocês estão visualizando aí e aqui eu vou para configurações para quem não conhece também para aquelas pessoas que conhecem né tem uma base aí como é que é a configuração da Havoc ó vocês estão vendo aí sobre dispositivo sistema vou dar aqui sobre dispositivo e visualizando aí vocês podem ter uma noção qual é o Android que a Havoc vem aí essa ROM essa versão 2.2 traz o Android Pie que é o 9.0 vocês estão visualizando aí o kernel essa ROM não traz aquele kernel da lineagem né traz um kernel totalmente diferente e é uma coisa bem diferencial em relação às outras vocês estão visualizando aí aqui mais algumas páginas vou puxar aqui mais um pouco vamos lá para configuração da Havoc ela tem uma série de configuração né que é como se fosse um control eu tô acostumado aí falar para vocês que eu gostei muito de ROM que traz aí tipo assim um control para a gente poder personalizar e colocar fazer algumas coisas diferentes no aparelho né como eu sou um usuário que gosto muito de personalização né então isso pra mim é muito bom que eu gosto de fazer uma diferença na ROM gosto de deixar lá do jeito que me agrade né cada um é cada um então meu gosto mais personalização e pessoal pode até perguntar e aí como tá a bateria sempre eu gostei no começo do vídeo né a pessoa a porcentagem da ROM no começo do vídeo eu não sei se o vídeo dura 3 minutos 4 5 6 10 eu não sei se vai depender do que eu tô vendo aí fazendo e o que tem para mostrar para vocês vocês vão ver tem uma noção aí de como é que a ROM né vai passar e no consumo de bateria até o final do vídeo vocês estão vendo alguns aplicativo aí em ação né eu tô aliás aplicativo não algumas configurações aí que eu tô demonstrando aí para vocês tem uma noção do que a Ravoc vem trazendo aí é na nas suas configurações né tipo contra né aí na interface vocês estão vendo aí temas né estilo de interface do usuário tema da Sistuaire né sistema escuro eu coloquei ali e aqui eu vou mostrar aí as coisas que vocês podem selecionar aí para colocar para fazer uma personalização aí de cores diferentes na Ravoc desfocou aqui ó foquei agora ó tá aí para vocês visualizar eu vou ver o que é que eu posso mostrar mais para vocês mas antes de imaginar eu quero dizer aí para vocês que tem um pouco de paciência aí para só porque aqui para gravar é complicado demais é muita zoada de cachorro de carro de tantas coisas e eu já parei o vídeo não é a primeira vez e já estão demais ali ó os cachorros tudo latim fica muito difícil eu tentar gravar um vídeo sem que seja com esse barulho de cachorro isso é toda hora que eu posso fazer esse vídeo qualquer hora que vocês imaginar se não for cachorro é carro se não for carro é galo e aí vai infelizmente é assim mesmo o local que eu vivo não é não é lá essas coisas é quem sabe um dia eu saia daqui e eu consiga fazer uns vídeos sem zoada de nenhuma coisa né para ficar legal meus vídeos enquanto isso vou ter que suportar até até Deus querer então como vocês estão visualizando aí né as configurações de Havoc sobre recente tela essas coisas ou deixa eu ver o que eu vou mostrar aqui mais para vocês configuração de métodos para vocês tem uma uma visualização mais ou menos do que ela tem a oferecer né vamos ver aqui um pouquinho quero que vocês observem isso aí não sei se isso aí é cansativo pessoal para vocês que estão assistindo um vídeo mas se não é eu queria até que vocês pudesse comentar aí deixar os comentários aí o que que acha aí do da forma que eu apresentar um a forma que eu tô mostrando aí para vocês né porque para não ficar tão repetitivo e se vocês não quiser eu pulo até essa parte aí de sistema aí e mostro outras coisas né em relação a fluidez da rom para mim ela tá de boa né até porque a gente que está lá no meu Galaxy Note 3 é negócio de o pessoal tem uma maneira de falar que que trava que tá travando eu não conheço nenhuma rom que eu coloquei no meu aparelho que fica travando todas ela fica rodando normalmente em relação a algumas coisas que eu sempre tenho que falar sobre aqueles botões virtuais que eu não gosto às vezes é uma personalização que ela não traz para colocar o relógio na na parte do meio essas outras coisas aí aí o que eu não gosto da rom é justamente isso porque é boa é ficar aí travando minha rom no note 3 não trava nunca trava é isso aí que eu tenho para dizer em relação à bateria como eu já falei vocês estão vendo do começo do vídeo o vídeo já está mais de 5 minutos de vídeo você está vendo ali a porcentagem até 79% e vocês vão ter uma base aí de como é que essa rom se comporta em termos de bateria vocês estão vendo aí que eu tô com ela com a tela ligada tô mexendo na barra de pesquisa e configurações de lá para cá e a bateria vai se segurando aí no que ela pode né e você sabe que o nosso note 3 já tá é um aparelho que já tá rodado e faz muito tempo então nada aí é não existe mistério e não existe aí nenhuma fórmula mágica para que essa bateria não fique sem cair rapidamente né e aí vocês vão tirar uma noção aí através do vídeo e já aqui já tá chegando aí que eu tô visualizando agora aos sete minutos de vídeo e a bateria ali tá mostrando 78% você tá vendo aí como é que aqui tá os aplicativos em segundo plano né com essa esse jeito aí é que eu achei muito bacana tô mostrando aqui para vocês ó essa forma de tirar os aplicativos segundo plano ficou bem bacana e eu vou pegar tirar eles em segundo plano para a gente encerrar o vídeo né pessoal aqui ó você pode aí tirar limpar tudo de uma vez e é isso aí mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado dá um joinha para ajudar compartilhe e é isso aí valeu